Mais uma noite glamurosa em Londrina, desta vez aqui no Mores Fazenda, reuniu os formandos de fisioterapia da Unifil. E claro, assinando toda essa grande festa de distintos formaturas. Glamour não faltou em um espaço milimetricamente pensado para agradar os formandos. Mais uma festa linda aqui no Mores Fazenda, em Londrina. É mais uma entrega de uma turma bem especial, fisioterapia da Unifil. Tenho um carinho muito grande por essa turma. Uma turma muito querida. Eu já conhecia eles na comissão. Foi um atendimento muito especial pela agência dessa turma. Uns queridos. E a gente entregou aqui. Espero que eles tenham gostado da entrega. Como é que foi criar tudo isso, hein? Então, cada festa da Distintos é sempre um desafio para poder conseguir criar e desenvolver, né? Então, a gente sempre explora o máximo de criatividade possível para tentar trazer novidades em todas as festas. Então, o foco é sempre fazer diferente, inovar. Fazer justamente com distinção. Então, esse é o grande desafio da gente, que a gente cumpre com muito prazer e muito carinho. E com a cara de cada curso, por exemplo, aqui em fisioterapia. Isso. Aqui é o curso da fisioterapia Unifil. A gente fez um projeto baseado nos gostos deles, né? No momento lá da venda também. A gente escuta eles e o que eles querem na festa. E a gente traz essa identidade deles para dentro. Seja numa folhagem, seja num arranjo, no estilo de bar, no estilo de festa. Então, a gente traz todos esses elementos para que a gente consiga trazer, de fato, a identidade deles para dentro da festa. A entrada dos 14 formandos do curso de fisioterapia da Unifil foi um espetáculo à parte. Para quem planejou o momento junto com a Distintos, a satisfação saltava nos olhares e sorrisos. A gente ficou sabendo da Distintos quando ela ainda tinha sete em Arapocas. A princípio, a gente nunca tinha ouvido falar e fomos pesquisar. As respostas muito positivas. E tendo o primeiro contato com a Maria Fernanda, a gente gostou muito do projeto. Realmente foi muito diferenciado e a gente pode ver na nossa festa hoje que está linda. Você acompanhou cada detalhe? Cada detalhe. Eu estou na comissão de formatura desde o começo e tudo foi decidido com muito carinho, assim, desde sempre. O que vocês pediram para ela na festa? A gente pediu, assim, o que a gente queria muito para a decoração eram muitos lustres, muito glamour. Assim, tudo muito bem entregue. Eu estou até um pouco nervosa agora, assim, é difícil de lembrar de tudo, porque foram muitos detalhes, sabe, nesse tempo. E cada coisinha que a gente pedia foi atendido de verdade. Então, tudo assim está conforme o nosso sonho. A gente cuida dos mínimos detalhes, né, Wenda? A festa tem que ter completa, né? Tem que ter os gostos deles, mas tem que dar o nosso toque também, né, Wenda? A gente tem essa característica muito forte, as nossas festas, realmente a gente tem um retorno muito especial. O Wenda agora está percebendo isso com os nossos fornecedores, que eles dão esse retorno para a gente. Eles trabalham para diversas empresas e eles sabem quando a festa, eles falam para a gente. Eu sei quando a festa é da Distinx. Isso surpreendeu muito a gente. A gente estava com aquela ideia, é claro, que a gente já sabia que ia ser uma festa linda, mas quando a gente entrou e viu tudo isso, assim, a gente falou assim, nossa, realmente surpreenderam muita gente, principalmente. Qual foi o detalhe aí que mais chamou a atenção? Principalmente aquele telão de LED que tem lá no fundo, que a gente idealizou uma coisa mais assim, aí chegou aqui com telão de LED enorme, e esse bar 360 que eles deram para a gente também, assim, foi sensacional. Eu recomendo a Distinx, assim, gente, de olho fechado, assim, até, sabe? Todo atendimento com a gente durante esses cinco anos, a festa, eles são super atenciosos, sempre estão junto com a gente, fazendo realmente que a festa seja do jeito que a gente sonhou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.